O que é isso que é fácil deixar te dirigir, hein, mano? Verdade. Ó, como você chegou agora, eu já vou tá ligando o ônibus aqui, eu vou tá saindo. Não sei o que você vai falar aí com seus inscritos aí, que eu vou tá ligando o ônibus aqui, fechou? Tem um tempo aqui já. Bora lá, galera. Já embarcamos aqui os passageiros então, galera, pra quem desembarcou aí, tamo junto, vamos continuar a nossa viagem com o destino a São Paulo nesse exato momento, saindo daqui de Belo Horizonte, fechou? Partiu então, vamos que vamos. Motorista, vê se acelera mais um pouco aí, motorista. Alô! Vamos embora. Poltrona 22, tá livre? Tá livre sim, ô Silio. Só que você, Silio, já tá desde o começo já numa poltrona, assim. Não pode ficar mudando em poltrona toda hora, não, hein? Se mudar de toda hora, vai ter que pagar outra por condução, hein? Daniel, não todo dia, Daniel, mas a próxima live nossa é num domingo, beleza? Próxima parada nossa aí é perdões. 20 minutos. Logo que vamos, galera. Partiu São Paulo então, galera. Próxima parada então é perdões aí, parada de 20 minutos aí, positivo? Vamos fazer uma paradinha aqui, coisa rápida, galera, que vai ser aqui em Betim, pra tá embarcando o Augusto em Betim aí, beleza? Eulito, salve, Eulito. Tamo junto, mano, é nóis. Abraço. Solange, poltrona número 13. Tá marcado, Solange. Aracruz de Espírito Santo. Como que é o nome? Aracruz. Pior que eu nunca... Não conheço o MDL. Na verdade, MDL. Você é da onde, no caso? Galera, apareceu pra nós aí o Gabriel Silva, nosso novo passageiro do nosso ônibus. Gabriel, seja bem-vindo, cara. Obrigado mesmo, que Deus abençoe você. Tamo junto. Fala a poltrona que você... Que você quer aí, beleza? Pode falar a poltrona pra nós aí. Consegui voltar pra live, Leonardo. Valeu, Leonardo. Poltrona número 14. Tamo junto, Lázaro Rafael. Pega o G8. Cara, o G8 ainda não tá disponível, galera. Mas assim, quando vir o G8 aí, a gente vai pegar sim. Com certeza. Pega o G8. Mael, poltrona 19. Mael, fechou. Boa noite. Sou de Juazeiro do Norte, Ceará. Poltrona número 42. Boa poltrona, Gustavo Nascimento. Valeu, Gustavo. Tamo junto. O Caio. Manda salve pra galera da Garrix. Valeu, Caio. Obrigado, cara. Que Deus abençoe. Tamo junto. Um grande abraço pra galera da Garrix Transport. Tamo junto, é nóis. Já trabalhei aí nessa Garrix Transport, hein? Você tá doido. Fala com nóis. Grande abraço, meu truta. Tamo junto. Matheus Oliveira. Salve, Matheus. Tamo junto. Galera, já estamos se aproximando de Betinho aqui. A gente vai fazer só embarque. Coisa rápida aqui em Betinho, galera. Que é pra estar embarcando o Augusto aí. Fechou? É motorista na vida real. Tiago. Só apenas... Só de carro mesmo, Tiago. Milena Fernandes. Seja bem-vindo, Milena. Poltrona número 15, galera. Pode deixar a poltrona aí, galera. Vai falando a poltrona aí. Positivo? Tem bastante poltrona disponível aí. Blackspeeder. O ônibus da Gontiz lá do outro lado, lá. Vou embarcar em Varginha. Não pode, galera. É só desembarque, galera. Aí vocês me complicam. Se eu parar lá, eu vou... Olha, vou levar um gancho, hein. Geralmente embarque não faz embarque assim, não, galera. Embarque só em rodoviária. É só. Vocês sabem disso. Agora é desembarque, não. Desembarque a gente pode até liberar assim e tal. Mas quando é embarque é complicado, hein. Viação Santa Cruz tá lá na frente, lá o Santa Cruz, ó. Galera, a gente vai fazer uma paradinha aqui, galera. Onde já tá um Gontiz aqui na nossa frente já, praticamente. Fazer essa paradinha aqui, galera. Coisa rápida só pra fazer o embarque aqui do Augusto. Positivo? Poltrona 26. Gabriel Silva. Obrigado, Gabriel. Que Deus abençoe, cara. Tamo junto. Brigadão mesmo. Tá marcada a poltrona, com certeza. É nóis, mano. O embarque aí, coisa rápida. Opa. Galera, não esquece, galera, que o senhor já passou. Aline Paixão. Tudo bem, Aline? Matriz faz uma viagem saindo de São Paulo, Curestina, Salvador. Tamo junto. Quando você vai fazer viagem pra Guaratiguetá, São Paulo? Vamos ver, vamos ver. Ó o Nordeste passando aí. Cê tá doido? Fala com o pai. Vamos fechar aqui a porta do nosso ônibus, galera. Vamos tá saindo aí. Não, senhor. Pode ir simbora. Pode ir simbora. É isso aí, motora. Fiz o embarque aqui de algum... De um passageiro aqui que pediu pra poder embarcar aqui... Embetir. Fechou, fechou. Vambora. Simbora. Partiu. Pode entrar no seu comboio. Black Speed. Se você conseguir, cara, pegar a mesma sequência do que nós aí, vai ser bem-vindo. Comboio nosso tá aberto aí. A sala sem senha. Pode ir. Pode vir. Não tem problema, não. E é pra nós jogar e se divertir, galera. Domingo, eu vou fazer uma live, galera. Eu não sei se eu vou fazer de ETS 2. Se eu fazer de ETS 2, eu vou tentar avisar com vocês com mais antecedência. Pra vocês poderem participar junto com nós. O nome do comboio é Viação Itapemirim. Viação Itapemirim. Tá aberta a sala. Estamos jogando com G6. O Vista Boost tá na sessão de mods também. Mas é só clicar lá. Viação Itapemirim. Sala aberta. Vai aparecer lá a relação de mods. Só que aí você vai ter que precisar colocar a skin edit, cara. A skin edit que eu tô utilizando. Mas aí você me chama no zap aí que eu te mando rapidinho em skin edit. Fechou? Manda um salve pra... Macha Sute. Macha Sute. Em Boston, no Ewa. O Gabriel, aí é um nome complicado, hein? Macha Sute, né? É o nome? Macha Sute Everett, em Boston, no Ewa. Eita nome, hein? Você tá doido? Mais um grande abraço aí. Tamo junto, hein? Você tá dos Estados Unidos, cara? É isso mesmo, Gabriel? Gabriel? Pior que esse nome é bonito, cara. Eu vejo os pessoal falando esse nome aí. Eu acho tão legal assim, né? O inglês. Mas o inglês meu tá daquele jeito. Português, inglês. Eita, poxa. Deram o tiro ali, foi? Rapaz, só veio só o... Augusto, é Augusto. Tá ligado, né? Eita, poxa. Gabriel. Aí sim, hein, Gabriel? Aí, dei valor, hein? Como é que tá aí? Como é que é a... Como é que é aí pra morar? Fala pra nós. Tem quantos anos você mora aí? Eu era de Macaé, mas tô em Aracruz agora. Ô, galera que vive se mudando, hein? Você tá doido, viu? Passando agora pelo grau de Oliveira. Não faz a parada aí. Black. Ô, Black. Vem aí se você tem tudo, Black. Só vai faltar pra você, se eu não me engano, é skin edit. Se faltar só ela, você me fala aí. Positivo? Caiu, mando pra tu. Tchau. 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 Caraca, tem uma semana. Ah, então é novo ainda. Já sabe falar o inglês já? São Paulo, MDL. Olha, 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 galera. Nosso novo passageiro do nosso canal, o Caio. Seja bem-vindo, Caio. Tamo junto, cara. Obrigado. Que Deus abençoe. Tamo junto, hein? É nóis. Já pode falar só a poltrona aí, fechou? Fala só a poltrona aí pra gente poder estar reservando ela aqui. Rodolfo. Depois, Rodolfo. Só no final. Tá se acostumando ainda. Aí sim, ô Gabriel. Tem um amigo aqui, cara, do canal também. Ele é de Portugal também. Deixando aqui meu grande abraço pro Eduardo aqui. Ele tá em Portugal, cara. Deve ter mais ou menos uns sete anos, mais ou menos, que ele tá em Portugal. Tipo, demora um pouquinho pra pessoa se acostumar. Fica com tanta saudade aqui, sabe, do Brasil assim, que é embaçado. Você ainda tem há pouco tempo aí, mas depois de um tempo assim, você fica até com a saudade do Brasil de ouvir aquela voz brasileira, sabe? Eu fui pra Argentina uma vez. Fiquei uma semana na Argentina. Cara, imagina a vontade que eu tava de ouvir uma voz brasileira. Você é doido. Às vezes demora pra acostumar, mas depois eu queria acostumar. Leonardo! Um pouquinho, Leonardo. Estamos chegando agora em perdões. Vamos fazer uma parada em perdões agora. Agora eu não sei se eu jogo a direita ali. Agora eu não entendi aqui, galera. Não, acho que não. Aqui a gente já vai direto. Perdões aí, galera, que é a parada dos Gontígio, né, galera? Gontígio, Itapemirim. Vamos parar aqui do lado. Olha só, Novo Horizonte também. Se bem que a nossa parada não era aqui, eu acho, hein? Nossa, galera. O posto, rapaz. Rapaz, a galera não me fala desse posto, galera. Tem o posto mesmo. Calma aí que eu já vou dar uma olhada. Oxi, já? Rapaz, já chegou? Rapaz, aí sim, hein? Deixa eu marcar aqui o posto aqui, galera. Calma. Olha aqui o Lávaras, ó. Eu tô pesquisando. Lávaras não tá do lado? Pô, sacanagem. Você me trollou agora, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até agora, galera, tá durando aí, tamo com 2 horas e 14 minutos, fechou? Mike, obrigado, Mike, tamo junto. E aí, Jeff? Na próxima é nóis, Jeff. Tem que ser nóis, hein? Tchau, tchau, tchau. São 8 pessoas, galera. Cabe 8 pessoas aqui no online, hein? Lucas, olha o Lucas aí se inscrevendo aí. Salve, salve, Lucas. Seja bem-vindo, tamo junto. Boa noite aí pro Samuel. Tamo junto, Samuel. E o busão quase entrando na reserva, cara. Segura. Ah, que susto, mano. Pouso Alegre. Olha o sim lá na frente, lá. O posto, Hugo. Vamos passar no posto sim, Hugo. GC, você está andando no cheiro. Só no cheiro mesmo, cara. Você está dando. Não pode acontecer isso na vida real, não, galera. Mas... BR Gameplay. Salve, salve, salve. Seja bem-vindo ao canal. Tamo junto. Eita. Quase. Passou pra ficar brecando na minha frente, Zé. Cadê, galera? Faltando dois likes, galera. Dois likes pra gente bater mil, hein, galera? Só dois, hein? Dois likezinhos a gente bate mil, galera. Convida seus amigos aí. Suas amigas pra estar chegando junto com nós na live do Matrix. Beleza? Convida eles aí pra gente bater esses mil likes, hein, galera? Quero ver, hein? E se caso você não deixou seu likezinho maroto, deixa seu likezinho pra fortalecer aí. Positivo? Olha que vai bater, hein, galera? Mil, 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 mil. Bateu mil, bateu mil, bateu mil, rapaziada. Aí sim, galera. Obrigado a cada um de vocês aí, galera, que fortaleceu na nossa live. Fortaleceu com seu likezinho maroto aí, galera. Mais de mil likes aqui na nossa live. Obrigadão mesmo de coração pelo carinho de vocês aí, galera. E pelo prestígio na nossa live e nos nossos vídeos. Valeu mesmo aí de coração. Com esses mil likes, então, a gente vai abastecer nosso ônibus. Agora nós abastece, né, galera? Vamos abastecer aqui um pouquinho aqui. Enquanto isso, o motorista tá indo lá, boladão. Vamos encher aqui o tanque. Agora vamos encher o tanque. Quem é que vai pagar o tanque aqui, galera? Quem é que vai pagar? Não sei se a gente puxou o tanque ainda. Deixa eu ver. Tem que puxar mais pra frente, hein? Aí, agora sim. Tá quanto aqui? Deixa eu ver. Preço do diesel, R$3,19. Algum tijão passando lá. R$3,19 o preço do diesel. Vamos ver quem vai pagar esse prejuízo aí, né? Caracas, galera. 750 litros. R$2.394 pra encher o tanque do G6. Eita, maluco. Agora nós vamos pra São Paulo agora, hein? José, Diogo. Não entendi. Coloca a tela do jogo. É mesmo, galera. Tela do jogo. Calma aí. Até errei aqui o botão. Soltar o rojão, galera. Soltar o rojão lá fora. Soltar o rojão lá fora. Açaí ainda leva a multa ainda. É brincadeira, viu? Mil likes faz a live amanhã. Augusto, eu não vou prometê-lo, Augusto. Amanhã eu não sei. Mas domingo tá certo. Amanhã não vai dar, galera. Porque amanhã... Minha avó faz aniversário amanhã. Aí a gente vai fazer um churrasquinho aqui amanhã. Aí amanhã não vai dar, cara. Amanhã. Amanhã eu vou estar muito enrolado. Vai ser muita correria. Então é melhor não. João Evangelista. Matrix e a skin de Halloween. Halloween é esse mês, né, galera? Halloween, né? É final do mês, no caso, né? Flávio Henrique. Obrigado, Flávio. Tamo junto. E obrigado a vocês aí, né? Virgem Maria. Caminhão pegando fogo? Caraca, galera. Olha aí. Caminhão pegando fogo, ó. Cadê a chuva agora, hein? Nossa, olha. Sentir a quentura daqui. Você tá doido? Quero carne do churras. Demorou, Augusto. Oxi. Demorou. Nós é nós. Tá ligado, né? Quantos KM falta até São Paulo? 228 KM. Vamos chegar a umas 11h40, mais ou menos. Hugo Vinicius. Obrigado, Hugo. Vou mandar o parabéns pra ela, sim. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Chama o bombeiro. Fala, Cauã. Beleza, Cauã? Boa noite. E aí, Cauã? Você vai pra BBF? É o Cauã, será? O Cauã Moro? Eu acho que é ele. Cadê a galera que vai participar da BBF aí? Se tiver esse ano aí, galera. Em São Paulo. Quem é que vai vir? Fala com nós. O Lucas Rafael. Acho que vai estar lá, né, Lucas? Lucas. 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 Minha avó tem 95 anos. A minha avó, ela tá com... Cara, acho que tá com 72 a minha avó. A minha bisavó, galera, fez 99 anos, cara. Não, 98. Ela fez 98 ou 99 anos. Esses dias, cara. Você vê quase 100 anos, cara. A minha bisavó, hein? Imagine. BBF, F, nós vamos encostar com certeza. Olha, olha. Quero só ver, hein? É aqui, galera? A parada não é aqui, não, né? Era pra nós ser aqui, galera. A parada era pra ser aqui, ó. Cheio de gontija ali parada, pô. Esse ano não. Vou... Talvez ano que vem. Augusto. Tem que aproveitar agora, Augusto. Ano que vem, Augusto do céu. Aproveita agora, rapaz. Minha avó toma até cerveja, pra ter ideia, pô. Pensa que eu não manjo, não. Deve tomar. Minha avó não toma. Minha avó, ela não toma, não. Acho que ela nunca tomou, na verdade, eu acho. Deixa eu ver o busão quebrado aí, ó. Eita, que chuva pesada que chegou aqui em Tucuruvi. É, aqui tá chovendo, Lucas. Tá caindo um temporal legal aqui também. Ué, tá parado? Aconteceu aí, motora. Que tá parado aí, motora. Carrecer me fechou aqui, velho, hein? Paz. É, a nossa parada era aquela lá atrás mesmo, hein? Não era Bragança Paulista não, hein? Cheio de gontijo parado lá. Eu acho que era lá atrás, hein? Acho que era lá mesmo. A doida ficou a tarde inteira essa chuva aqui em São Paulo. Aqui na zona assubrava. Choveu, choveu bastante tempo. Mas deu uma paradinha, que eu tinha dado uma saída, cara. Não tava chovendo, não. Tava suave. Eu tinha ido no carro e fui comprar um modem de internet. Tava tranquilo. Mas já tava com cara de chuva, né? Você pode ir pra outro país, Mike? Você fala, tipo, sair do mapa aqui e ir pro mapa original? Só se for pro mapa original. Estamos passando agora pro Atibaia, galera. Supremio, salve, 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 matriz, pode pedir uma simulação extremo. Ô, Rotas do Brasil, eu peço pra você poste no último vídeo, cara. Que a gente solta o canal, porque agora eu não consigo tá marcando o seu pedido, beleza? Hoje, inclusive hoje, galera, saiu vídeo novo aqui no nosso canal, galera. Se vocês puderem, dê uma fortalecida lá depois, galera. Coloca no último vídeo que saiu lá do canal, coloca assim, ó. Salve, Matrix, vim pela última live. Coloca assim, beleza? Se vocês puderem tá fortalecendo lá. Assim quando terminar a live aqui, eu vou mandar o link pra vocês. Gabriel Santos, seja bem-vindo, Gabriel. Guaratiguetá, se tiver parada lá. Vou parar pra você desembarcar. É, freguesia dual também, ô, Givandro. Arthur Game, salve, Arthur. Vai pro Tietê, né, Matrix? Positivo, Ria. Tietê, 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 Tietê. Descendo aqui a serra agora. Eu esqueci o nome dessa serra aqui, cara. Ó, o Rô de Rotas aí, galera. Rô de Rotas aí. Real Maia também na nossa frente aqui. Cadê o Sil? O Sil ficou um pouquinho pra trás aí, Givandro. E o caminhão fechou ele, parece. Uma coisa assim. Descer na serra também aí. Daniele, tudo bem, Daniele? Witch joga, boa noite. Mike, se eu estivesse no seu lugar, eu já tinha batido em tudo. Ô, louco. É tão ruim assim? Seu canal é muito top, mano. Faz tempo que te acompanho. Mudou pra seu canal, parabéns. E como mudou? Continue crescendo. Obrigado, Rotas do Brasil. Obrigado mesmo, de coração. Tá acompanhando o canal aí. É Guaratinga e tal. Não vi passando não, viu, Leonardo? Já estamos chegando aqui em São Paulo já, praticamente. Daniele da Conceição, sou sua fã. Obrigado, Daniele. Obrigado mesmo, de coração. A garagem da Itapemirinha aqui, galera. A garagem ali, ó. Jonatas, fala, Jonatas. Boa noite. Olha o Sinho lá, galera. O Sinho vai pegar agora, ó. Deixa eu dar o tab. Ó, já estamos chegando. O Sinho tá logo atrás ali, vindo. O Sinho já tá chegando por aí. Diego Suzumura. O que é isso, Diego? O que tá acontecendo? O Sinho? O Sinho só do talento. Está rápido nas curvas matrizes. Cuidado, é, galera. Não, mas aqui nas curvas aqui não está tranquilo, pô. Desci ali, ó. Bem tranquilo. Bem na moita. Olha a velocidade que nós tá, galera. Olha isso. 77 por hora. Mike, a gente joga, Mike. O MSI é TS2, cara. É mais jogo de simulador mesmo. Eu não curto esse tipo de jogo, galera. Já tentei, mas não rola, cara. Quando você é apaixonado por um tipo de jogo assim, pra tá mudando de jogo, é muito difícil, cara. Eu sempre fui apaixonado por simulador. Eu jogo um jogo de estratégia, mas no off, né? É isso aí, galera. Estamos chegando aqui agora, galera. Nesse exato momento, não terminou a rodovagem do Tietê. Acendendo aqui a luz agora. Tá no G27 positivo. G27. Viemos de campo manual. Fala aí, meu filho. Fala com nós. Fala com o papai. Fazer um embarque aqui. Deixa eu ver se o sim tá chegando lá. Misericórdia. Isso não tá nem aparecendo ali. Vamos embora. Ih, Black. Mas não, agora nós já chegamos aqui no ponto final agora. Era previsto a gente chegar aqui, galera, 11 horas. Agora são 11h30. Quase 11h30. 11h23, na verdade, né? Você tá doido, busão? Veio de longe, hein, galera? Viemos lá de Ilhéus. Parar aqui, bonitinho. Fechou. É isso aí, galera. Chegamos aqui agora na rodovia do Tietê, nesse exato momento. Cadê o Silvio? Mas o Silvio não tava atrás de nós aqui, pô? Prendi, foi nada agora. Cadê você, motora? Chegando aqui. Acabei pegando uma... Uma busca totalmente diferente aqui, né? Poxa, porque eu vi que você tava bem atrás de mim aqui agora, que saiu da rodovia. Aí, de repente, eu vi que você apareceu lá atrás. Agora não entendi. Foi nada agora. O Silvio é totalmente diferente, pô. Era pra ter saído aqui. Eu acho que ele pegou o atalho errado lá, eu não sei. Tá vindo aqui, galera? Já tá chegando? Vai ter outras viagens, galera? Hoje é só essa, galera. Hoje é só essa, mas domingo, galera, a gente vai trazer outra live pra vocês aqui. Beleza? A gente vai tá finalizando, galera. Já são 11h24 já, mas domingo a gente traz outra live pra vocês. A gente só vai fazer aqui o agradecimento, galera. Deixa o Silvio aqui chegar aqui na rodoviária. Já tá chegando? Nesse mapa tem a cidade de Monte Santo, Bahia. Monte Santo. Eu vou dar uma olhada daqui a pouquinho, galera. Mas tem muitas cidades aqui, cara. Muitas cidades. Eu não acredito que o Silvio bateu aqui, não, cara. Eu não acredito nisso, não. Ai, minha Nossa Senhora. Dá medo de andar com esse Silvio. Ó, Marotão chegando. Segurança aqui. Na próxima, vale Rio. Tem que ser via Rio, né, galera? Você já veio ou quer conhecer Rio Grande do Sul? Nunca conheci. Nossa, ele passou direto e não fez o check-in aqui, não. Euclides da Cunha. Euclides da Cunha tem. Se fiquem Euclides da Cunha, então tem. Matriz, que hora será live? Rubens, geralmente dia de domingo é 8 horas da noite. Geralmente. Vamos pegar a entrada. Vamos pegar a entrada. Vamos ver se vai fazer bonitinho. Faz bonitinho aí. Pelo amor de Deus, hein. Que eu tô filmando, hein. Beleza. Aí, sim. Vem mais, vem mais. Tenha medo, não. Aê, galera. Ele se acionou. O seu G6 aqui, ele... Qual que é esse G6 seu aí? Tem uma frente diferente aí? É o mesmo do seu. Só que o meu retroviso é ativo. Ah, tá, porque eu tô vendo a frente diferente aqui, ué. É isso aí. É isso aí. Valeu, Sil. Obrigado, cara. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Diz a galera que falou que vai jogar aí, mas eu aqui já era. Viagem aí a gente fez aí. Eu saí de Ilhéus, Codestina, São Paulo. E o Sil fez de Montes Claro, Codestina, São Paulo, né. Mas, Sil, obrigado mesmo, cara, pela viagem de hoje aí. Obrigadão mesmo de coração. Tamo junto. A você e a todos aí que tá te acompanhando também. A galera também tá mandando um salve marotão pra você aqui. E fala com a galera aí se você vai continuar aí também. Onde a galera pode tá te seguindo aí. Pra você poder tá continuando a viagem junto com eles aí.